Pessoal, acho que todo mundo conhece a Wikipédia, aquela enciclopédia que está na internet, que você pode acessar gratuitamente, que qualquer um pode contribuir com assuntos lá dentro. Pois bem, um dos fundadores da Wikipédia, o Larry Sanger, ele recentemente deu uma entrevista dizendo que a Wikipédia agora virou uma máquina de propaganda esquerdista. E eu concordo com ele, viu? Vamos entender esse assunto com mais calma e tentar responder a pergunta, a grande pergunta, que também foi trazida aqui pelo Caio Maia, um colunista do Gismodo, a quem cabe decidir qual opinião é legítima ou não. Bom, essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Stanley Calderelli, funcionário em estágio, professor da escola pública no Ocampistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então vamos começar com a parte mais simples. O que diz o Larry Sanger? Ele diz o seguinte, que no final das contas a Wikipédia é um site livre, é um site aberto, que qualquer um pode chegar lá e alterar posts, alterar tópicos, escrever o que achar justo. Então a ideia original é que ele seria, no final das contas, um site neutro, porque qualquer pessoa pode expressar uma opinião política diferente, uma visão dos fatos diferentes lá. O que acabou acontecendo, porém, é o seguinte, existem alguns tópicos controversos, que pessoas discutem sobre isso. Começou a acontecer uma certa moderação feita por alguns usuários da Wikipédia, mais antigos, desenvolvedores, pessoas que têm acesso ao código, e essas pessoas acabaram dirigindo a Wikipédia no sentido de virar uma máquina de propaganda esquerdista. Veja bem, isso não é segredo de ninguém, todo mundo sabe que a Wikipédia, em assuntos neutros, ela é até bastante razoável, você consegue encontrar muita informação lá. Mas qualquer coisa que tenha qualquer tendência política, você já deve ler com uma certa desconfiança, porque é claramente voltada para a esquerda. Ele dá alguns exemplos aqui, ele diz que você meramente citar a Fox News em qualquer coisa lá, já é banido. Não tem essa não, você não pode mais contribuir com a Wikipédia. Por exemplo, o tópico sobre o escândalo da Ucrânia, do Hunter Biden, até hoje é tratado com um mínimo parágrafo, um parágrafo pequeno, bem resumindo da história, não tem nenhum detalhe sobre isso, o detalhe do escândalo da Ucrânia, coisa e tal, é uma coisa bem pequenininha, ninguém consegue mexer, porque se mexer você é banido também. Bom, por que a Wikipédia chegou nisso daí? Bem, porque ela se tornou um sistema hierárquico. Existe lá, não é mais um sistema colaborativo como era originalmente, e se tornou um sistema hierárquico, guiado principalmente por pessoas em universidades, na academia. Veja, contribuir com a Wikipédia, em tese, qualquer pessoa pode contribuir. O que acaba acontecendo? Quem é que tem tempo para ficar pesquisando coisas, escrevendo textos, principalmente seguindo todos os padrões lá da Wikipédia, que não são padrões simples de fazer? Se você um dia resolver fazer um artigo na Wikipédia, você vai ver que dá um certo trabalho fazer isso. O fato é que a pessoa normal não tem tempo de fazer esse tipo de coisa. Acaba sendo feito por quem tem tempo, e tipicamente quem tem tempo são funcionários públicos e estudantes de universidade. Então é um pessoal altamente tendencioso para a esquerda, que acabou cooptando essa malha aí. Hoje em dia, a Wikipédia foi feita para ser feita totalmente de forma distribuída, mas ela acaba sendo centralizada em alguns grupos bastante conhecidos, e grupos com tendência esquerdista. Veja, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que é impossível você dizer que existe um site com informações isentas. Não existe isso. No final das contas, no que tange a opinião política, a economia, esse tipo de coisa, sempre você vai ter gente tendendo para um lado ou para o outro. Desde que você saiba que existe isso, desde que você esteja preparado para entender que o que está escrito ali não é verdade absoluta, é uma opinião, ok? Tem outras fontes que têm opiniões diferentes, não há problema nenhum. Ele particularmente está muito preocupado com as questões referentes à pandemia. Ele fala aqui sobre coisas que tem um monte de vencedores de prêmio Nobel e doutores bastante reconhecidos que não podem botar nada na Wikipédia. Eles literalmente foram censurados no YouTube, Facebook e Twitter, porque o que eles dizem contradiz a narrativa. Ou seja, o fundo aqui que ele está acusando, o principal problema dele é justamente com a narrativa da pandemia. A gente já sabe desse assunto. Vocês sabem, eu não posso falar aqui livremente no YouTube sobre isso. Tem vídeos meus lá no Rumble, no Odyssey e no BeatChute em que eu exponho o meu ponto de vista sobre essas questões. Mas o fato é que, não tenha dúvida, hoje existe uma narrativa autorizada e qualquer um que fale fora disso, mesmo sendo uma autoridade no assunto, mesmo tendo um ponto de vista válido, não é aceito, é censurado, não sei o que lá, em nome de... não sei o que. Em nome de que eles sabem qual é a verdade e ninguém pode contradizer a verdade. A verdade, aparentemente, é o que está acontecendo aqui. E isso traz a gente um problema que é um... Mas, veja, deixa eu só terminar essa parte da pandemia com uma nota que eu tenho certeza que no final a verdade vai prevalecer. Fiquem tranquilos. No momento tem muita gente com medo, muita gente assustada. A pandemia ainda está aí, ainda tem gente. Ainda vai ter a quarta onda aí, a terceira onda, sei lá, da variante Delta. Então tem muita gente com medo ainda. Mas, fiquem tranquilos, em algum tempo a verdade vai prevalecer nisso daí. E eu acredito que isso é parte do problema lá do Larry Sanger, né? E aí, tem um outro artigo aqui que eu encontrei aqui na Gizmodo, que foi sugerido por alguma das pessoas aqui dessa lista, acho que foi o funcionário em estágio, que é uma questão interessante. O cara está fazendo uma pergunta interessante. A quem cabe decidir qual opinião é legítima ou não? Vamos entender o que o cara está falando aqui. O cara é um esquerdista, tá? É totalmente esquerdista. Ele chega aqui em algum ponto e fala que existe um modelo americano e um modelo europeu, né? Que o modelo americano é que os jornais dizem qual candidato eles apoiam de forma que você lê o jornal sabendo que o candidato, que aquele jornal tem tendência política para X ou para Y. Por outro lado, na Inglaterra, existe, ou na Europa, de forma geral, existe a busca pela imparcialidade ou isenção. Que, segundo ele, no Brasil também seria assim, né? E realmente você vê as empresas brasileiras de comunicação, os jornais, se dizem isentos. Embora a gente saiba que na prática não existe isso, né? Por que isso surgiu na Europa? Surgiu principalmente porque lá é muito comum você ter emissoras grandes públicas, né? Então a BBC, por exemplo, por ser uma empresa pública, ela não poderia tomar parte em política, né? Por motivos óbvios, muito embora ela acabe também refletindo o interesse do organismo estatal, que é a esquerda, né? A gente já explicou em outros vídeos que todo governo tende à esquerda porque a máquina pública quer crescer, né? Para qualquer pessoa dentro da máquina pública, crescer a máquina pública significa aquela pessoa ganhar um pouco mais de poder. Então, no final das contas, qual é a ideologia ligada ao aumento do peso do Estado na economia? É a esquerda. Então há uma tendência natural nesse sentido. De qualquer forma, segundo eles... Qual que é o problema, né? Segundo ele, essa tradição inglesa começou a ser desafiada com o lançamento da GB News, que está sendo apelidada de Fox News do Reino Unido. Ou seja, o pessoal teve a ideia do que está acontecendo no mundo todo. O pessoal está percebendo que existe demanda por notícias dadas de forma... Com um ponto de vista da direita, né? Você tem, no final das contas, aquela... É falsa essa ideia de imprensa isenta. Isso não existe. Toda imprensa tem lado, no final das contas. Todas as pessoas têm uma opinião política definida. Não tem nada de errado nisso. Eu acho que as pessoas da esquerda têm o direito de ter os jornais da esquerda, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão. Tem todo o direito de ter a visão esquerdista deles. Mas, evidentemente, o problema só é a questão justamente de tentar reprimir o outro lado, né? E aí, ele fala que o canal promete uma cobertura balanceada de temas e opiniões. O mero fato de falar que vai fazer dos dois lados já não dá, já não pode. Tem que ser só, no caso, só pode ter a informação da esquerda, né? E o que ele tá falando aqui é que a Fox News não. A Fox News agora, ela é claramente um sistema... Quer ver? É o que ele fala aqui. Não pode haver dúvidas que a Fox News é uma propagadora de violência e de senso. Assim como não pode ter dúvida que um veículo que emprega Alexandre Garcia e Caio Coppola não pode alegar compromisso com o jornalismo, por mais que empregue dezenas de jornalistas sérios. Você tá falando da CNN aqui no Brasil, que também veio com essa proposta de tentar pegar o público mais à direita e, com isso, trouxe alguns comentaristas mais à direita. Não pode. Pra esquerda, a questão não é... Qualquer coisa que saiu do discurso esquerdista, da pauta esquerdista. Não, isso é um absurdo. Não tem dúvida. Isso aí não tem dúvida. Mas aí ele começa a falar assim, mas será que em que ponto que isso muda, coisa e tal? Isso que eu pensando assim, poxa, qual será a questão... O que esse cara tá perguntando, então, né? Ele tá perguntando a quem cabe decidir qual opinião é legítima ou não. Cabe a ele? É isso que ele tá dizendo? Porque ele tá dizendo aqui, ah, não tem dúvida que a Fox News não sei o que lá, né? Então ele tá dizendo que ele pode dar essa opinião. Bom, resumindo essa coluna, não vou ler a coluna toda dele aqui. Resumindo a coluna, ele vai chegar à conclusão de que... Qual que é o problema dele? O problema dele é que ele tá vendo que isso tá começando a afetar a própria esquerda. Por quê? Bom, no caso da GB News aqui, então, o pessoal pediu... O Sleeping Giants da Inglaterra pediu que anunciantes bloqueassem o canal. Vários anunciantes pararam de anunciar nesse canal GB News, não sei o que lá. Mas o canal tá mantido. Vai sair no ar, coisa e tal. E como acontece aqui no Brasil também, como acontece nos Estados Unidos, vão ter outros anunciantes que vão aproveitar esse vazio, vão anunciar por esse canal e vão ter sucesso, porque tem um público cada vez maior que vê as ideias da direita, as ideias conservadoras como as reais. E o ponto que eu quero colocar aqui é a questão da informação descentralizada e distribuída. O que acontece é que o problema da esquerda, como eu já falei, é que ela perdeu o poder. Ela tava acostumada a vir até aqui, os jornalistas estavam acostumados a ser o padrão moral da sociedade. Mesmo que você não concordasse com as pautas socialistas lá por 2010, eu tava nessa situação, eu não concordava com a pauta socialista que tinha nos jornais, na televisão, de querer mais governo, querer menos liberdade de comércio, menos liberdade econômica. No entanto, eu tinha a impressão de que eu era uma minoria. Da mesma forma, a grande maioria das pessoas pensava da mesma forma, era contra aquela visão esquerdista, mas se acreditava em uma minoria, por quê? Porque você tinha um canal centralizado que tinha uma única opinião sendo divulgada pela mídia tradicional esquerdista, pela mídia tradicional socialista. Isso mudou com as redes sociais, em que as pessoas começaram a produzir conteúdo, trocar ideias entre elas, e você abriu esse leque. As pessoas passaram a entender que a posição delas não é a minoria. Na verdade, é uma posição que eu acredito seja de maioria. Aqui no Brasil, eu não tenho dúvida alguma. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu não sei porque eu não conheço tão a fundo o país. Mas aqui no Brasil, eu conheço muita gente aqui, eu viajo muito pro interior, eu viajo pra muitas cidades no Brasil, e o que eu vejo aqui é isso. O Brasil é um país naturalmente conservador e católico. E eu falo isso sem nenhum problema, porque eu não sou conservador e eu não sou católico. Mas eu respeito esse pessoal, eu respeito, evidentemente, a natureza do povo brasileiro. O povo brasileiro é essencialmente assim. E o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu, eu imagino, nos Estados Unidos e na Inglaterra também, é que as pessoas entrando em contato entre elas percebem que esse pessoal da mídia tradicional não tem validade, não tem lógica nenhuma. E ele próprio se coloca nessa contradição. Ele pergunta quem é que pode decidir qual opinião é legítima ou não, e ele próprio diz, não, eu posso, porque eu tô dizendo aqui que a Fox News é propagadora de violência. Então Fox News não pode, GB News não pode, CNN aqui no Brasil não pode. E olha que a CNN é esquerdista pra caramba, né? Eu fico perguntando o que ele deve achar dos vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Não vou nem perguntar, porque aí é irrelevante. E aí ele começa a falar o problema real, né? Que o pessoal começa a procurar outras coisas. E aí o que acontece? Você tem a situação de uma esquerdista que foi cancelada porque, aquele caso tradicional, é uma voz negra na cultura do planeta, foi pesadamente criticada por ter dito que uma mulher trans que passou boa parte da juventude e dos anos formativos sendo homem não pode alegar a mesma experiência que uma mulher que nasceu mulher. Ou seja, é o que eu falei pra vocês. Essa ideia deles é suicida. Porque eles começam a quebrar em cada vez mais grupinhos dentro deles e eles não percebem que a solução é justamente a solução da direita. É a solução de que todo mundo tem que ter liberdade de opinião. Ninguém deve ter o direito de decidir qual opinião é legítima ou não, a não ser o receptor da informação. Então o fato é, deve ter no YouTube opiniões de qualquer tipo, de qualquer forma, em qualquer espectro político. Assim, olha, a mídia tradicional eu nem me importo mais, sinceramente. O jornal, televisão, esse tipo de coisa, acabou, isso não existe mais, isso é muito pouco usado, não faz mais nem diferença qual a opinião deles. A opinião que faz diferença é da mídia social, da rede social, e isso realmente é algo importante. E repara, a posição deles de você, ah não, eu vou aceitar só a minha narrativa, o meu direcionamento, a minha cartilha, qualquer coisa fora disso eu cancelo. Qual que é o problema? É que a própria esquerda não é unitária, ela tem um monte de formas diferentes, de pontos diferentes entre si. Ela vai acabar se fragmentando, cada um cancelando o outro da mesma forma, por isso ele está preocupado com o tema. Só que ele não percebe que o problema é exatamente o outro lado, o problema é o lado que eles não estão enxergando. A única liberdade que existe é a liberdade de expressão absoluta. Como eu falei pra vocês, qualquer coisa que não seja liberdade de expressão absoluta, você vai cair nesse problema de alguém estar ditando qual é a verdade, né? E pra complementar o assunto aqui, a Boston Pride, que deu origem a esses dias do orgulho gay que tem no mundo todo, começou com a Boston Pride, que era uma parada gay da cidade de Boston, um movimento muito bacana, até que foi acusado no ano passado de não dar a devida atenção ao movimento Black Lives Matter. Aí você fala, poxa, mas qual a lógica? Porque não, é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? E aí foi criticado, não sei o que lá, é um grupo, a comunidade QTBIOPOC, formada por transexuais negros, aí começou uma briga interna, aí o Boston Pride o que fez? Acabou. Ele se dissolveu, dissolveu a organização. Não quer dizer que não haverá a Boston Pride, não haverá o dia do orgulho gay lá de Boston, mas provavelmente vai ser uma outra organização que vai fazer isso. E é isso que eu boto o problema para esse pessoal. Esse pessoal está tentando tomar uma decisão hierárquica num modelo colaborativo, isso não funciona. No final das contas, decisão hierárquica sempre vai ser impositiva. Nunca vai dar certo. A esquerda focando nesse aspecto, num ambiente de informação livre como a gente tem hoje, com as pessoas não tendo mais o padrão moral dado por uma meia dúzia de canais, as pessoas vão sempre distinguir, se fragmentar em grupos pequenos, em bolhas pequenas, em que um não aceita o outro. É uma técnica suicida da esquerda. É por isso que eu não tenho problema com esse pessoal. Eu acho que deixa eles falarem, deixa eles cancelarem, deixa o Sleeping Giants ficar brigando um com o outro, um cancelando o anunciante do outro, porque no final das contas, meu amigo, isso é uma técnica suicida. Eles vão perceber em muito pouco tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.